O nosso palestrante de hoje é a Cíntia P. Montes, tá? Ela trabalha lá no pesquisador do Instituto, não vou saber falar isso, não, PSI, lá na Suíça, no Zurique, tá? Ela trabalha aí com raio-x e com, principalmente com síncrotron, trabalhou no NNLS também em Berkeley, né, como pesquisadora, e tem a formação dela pela Unicamp, tá? Nós agradecemos a disponibilidade dela de estar aqui com a gente, né? Se tem alguma pergunta aí, vocês podem levantar a mão, pessoal do chat, pode mandar via chat também, pode levantar a mão no Zoom, né, ou aqui no auditório também, a gente vai interagindo ao longo do processo, tá? Cíntia, muito obrigado e... Tá bom, muito obrigada pela introdução e a Carol também, muito obrigada pelo convite. É, como foi introduzido, eu trabalho aqui no Paul Scherer Institute e toda a minha carreira eu trabalhei com absorção de raio-x em síncrotrons. Eu aproveito aqui o slide para introduzir o nosso instituto, que está aqui nessa foto, fica na zona rural da Suíça, como vocês podem ver aqui, e o instituto é dividido em dois lados, no início, na verdade, eram dois institutos que depois se uniram pelo... o Paul Scherer, esse Debye Scherer, ele era suíço e ele foi um dos primeiros diretores do instituto. Aqui nessa parte, que a gente chama do lado leste do laboratório, tem pesquisa em materiais para armazenamento de energia, catálises, materiais nucleares, que foi uma das primeiras coisas que começaram aqui, e... é, laboratório de nanofabricação, essas coisas. Esse negócio aqui aberto na floresta é um acelerador linear que foi inaugurado há não muitos anos, dois, três anos, é um free electron laser, que você também dá para fazer experimentos aqui com resolução em tempo. E no lado oeste é o que a gente fala, que são as... a pesquisa em grande escala, então tem o síncrotron, que é esse prédio no formato de donuts aqui, que é onde eu trabalho, onde eu estou agora, e tem também aceleradores de prótons, o síncrotron é um acelerador de elétrons, e tem aceleradores de prótons que aceleram os prótons numa... é... num... num alvo e criam nêutrons e muons, que também são usados para estudar materiais, e também eles usam os prótons para tratamento de câncer. Então tem também pacientes que vêm aqui. Então é isso, e eu trabalho com esses materiais correlacionados, e aqui eu vou falar sobre o que a gente fez nessas multicamadas de manganitas e contenatos para estudar o ferromagnetismo das manganitas. Oi? Ok. Então primeiro eu vou aqui agradecer a colaboração, eu vou mostrar resultados em dois trabalhos que são muito correlacionados. O primeiro foi nessas tricamadas aqui, com a manganita e duas camadas de rutenato. A Ionella Rejoux de Kern, da Alemanha, ela fez... ela preparou as amostras em PLD. O Francis Bern era um estudante de doutorado na época quando a gente começou essa colaboração no grupo do Michael Zizze em Leipzig. O Carmine Altieri fez os cálculos de DFT que eu vou mostrar. E o Shrida Avula era um estudante de doutorado comigo na época, e o Michael Zunerec, um postdoc no PSI, e eles participaram das medidas de raios-x. Depois que a gente teve esse trabalho aqui, eu achei que seria legal continuar, e nós fizemos um estudo mais metódico nessas bicamadas aqui, e daí foi em colaboração... Quem, na verdade, fez o trabalho foi a Ana Zaharova, que foi um estudante de doutorado que acabou agora em julho, e isso foi uma colaboração com o grupo do Milan Radovich. Ele fez... Nós fizemos a deposição na câmera de PLD dele em colaboração com o Eduardo Guedes e o Marco Caputo. Eles também colaboraram nas discussões e nas medidas. Então, os materiais que eu vou falar aqui são materiais que nós chamamos de fortemente correlacionados, porque nesses materiais existem vários tipos de ordenamento. Por exemplo, você pode ter ordenamento de carga, ou ordenamento dos orbitais, ou ordenamento magnético. Pode ter transições da estrutura cristalográfica, e todos esses ordenamentos normalmente, ou todos, ou dois deles, ou mais, estão correlacionados. Então, se você muda uma coisa, você muda a outra coisa também. Então, por isso que eles são muito interessantes. E, principalmente, no nosso caso, como nós estudamos filmes finos e heterostruturas, ou multicamadas, nós podemos usar, por exemplo, no filme fino, esse strain, que daí, no caso, quando você prepara um filme fino, você tenta preparar que o filme segue o parâmetro de rede do seu substrato. Então, você muda, pode mudar a estrutura do seu filme, do seu material, no filme fino. E daí, você pode, por isso, mudar também alguns desses ordenamentos aqui. e numa heterostrutura, daí você coloca dois materiais que são diferentes e nessa interface, ou por causa de transferência de carga, ou por causa da quebra de simetria, pode aparecer novas fases ou novas propriedades nesse material. Então, é muito interessante estudar esse tipo de material, porque tem um monte de coisa que dá para fazer. Aqui é, então, mais ou menos a estrutura da minha apresentação. Vou falar sobre as manganitas, por que nós estudamos elas, quais são as propriedades básicas e o que é essa camada magnética morta. E daí, como, o que foi feito nessas heterostruturas de manganetas e rotenatos. Aí, eu vou explicar um pouco sobre a técnica que nós usamos, que é a absorção de raio-x, porque acho que também, mesmo que vocês não estudem esses materiais especificamente, talvez essa técnica seja útil para outras coisas, para vocês aprenderem um pouco. e daí, eu vou falar, então, dos resultados usando essa técnica nesses materiais aqui e concluir. Então, aqui, eu mostro um diagrama de fases das manganitas, temperatura contra a dopagem. A dopagem aqui, a quantidade de estroncio que põe no material. Aqui, o lantânio é 3+, o estroncio é 2+, então, quando você muda essa dopagem aqui, como está mostrando aqui, você muda automaticamente a quantidade de manganês 3+, ou manganês 4+. Aqui, o manganês 3+, ele tem 4 elétrons, então, tem um elétron EG aqui e o manganês 4+, não tem nenhum elétron EG. E, quando você muda essa concentração, você pode mudar as propriedades macroscópicas desse sistema, como está mostrado aqui. Pode ser antiferro magnético, pode ser um ferro magnético metálico, ferro magnético isolante, e assim vai. A estrutura, como está mostrado aqui, é uma estrutura perovskita, o manganês está aqui no meio de um octaedro, rodeado por 6 átomos de oxigênio, e entre esses octaedros está esse átomo, esse íon que pode ser lanta, no strontium, ou cálcium, você pode mudar aqui qual que é, e o tamanho desse íon também vai mudar o tipo de estrutura cristalográfica que essa manganeta tem. Nós estudamos uma dopagem específica, que em inglês se chama optimal doping, e é a dopagem ótima porque é a dopagem com a maior temperatura de transição. Então, isso foi uma das coisas que daí as pessoas começaram a estudar esses sistemas, porque é um sistema ferro magnético com uma alta temperatura de transição, acima da temperatura ambiente, que pode daí ser usado para, talvez, para dispositivos. essa foi a ideia. E daí, logo, eles também descobriram essa magnetoresistência colossal, que está mostrado aqui. Você mede a resistência em função da temperatura em diferentes campos magnéticos. Se você ficar numa temperatura fixa aqui, quando aplica o campo magnético, a resistência muda muito. Então, essa magnetoresistência é colossal. E talvez vocês saibam que antes disso tinha a magnetoresistência gigante, que foi uma das razões para um dos prêmios nobres de física para o Albert Fertz. E essa aqui não é nem gigante, é colossal. Então, teve muito interesse de que podemos usar isso para alguma coisa. E daí, mais uma razão foi que esse sistema, com essa dopagem, tem essa alta polarização de spin, que está mostrado aqui. Isso é uma medida de fotoemissão resolvida em spin. Então, essa é a densidade de estados para spin down, a densidade de estados para spin up. e aqui no nível de ferme, a gente vê que um spin é isolante e o outro spin é metálico. E isso é também interessante para aplicações, para usar em tunnel magneto junction, magneto tunnel junction, esse tipo de coisa para spintronics. Então, sistemas com alta polarização de spin, com esse comportamento de meio metal, são bem interessantes. Ok, sobre as propriedades básicas desse sistema, o ferromagnetismo vem por esse mecanismo de dupla troca. Então, esse elétron EG aqui, ele é itinerante. Ele pode pular de um manganês para outro via oxigênio e isso faz com que o sistema, isso só acontece se os dois manganês tiverem ferromagnético, com o acompanhamento ferromagnético. Então, ao mesmo tempo, esse sistema de dupla troca leva a um sistema metálico, porque o elétron é itinerante, e ferromagnético. Então, a parte eletrônica e magnética estão ligadas uma à outra. Além disso, esse ângulo aqui entre manganês, oxigênio e manganês, ele, se esse ângulo for muito distorcido de 190 graus, a superposição entre os orbitais do manganês e do oxigênio não é tão efetiva, e daí a itinerância também é menos efetiva. então, a estrutura também tem um aspecto importante no ordenamento ferromagnético desses materiais. E daí veio, há algum tempo atrás, já essa medida dessa camada morta magneticamente. Aqui foi a primeira medida, talvez, que foi feita. aqui está mostrando a temperatura de Curie versus a espessura da amostra e a gente vê que essa temperatura cai, antes era acima de temperatura ambiente e fica aqui perto de 100 Kelvin e abaixo de certa espessura a amostra simplesmente não é mais magnética. Isso também foi confirmado alguns anos depois com um controle melhor de preparação de amostras e atualmente normalmente se diz que essa camada morta é na ordem de 5 células unitárias. O C aqui é células unitárias que é em torno de 2 nanômetros. Então abaixo dessa espessura a amostra não é mais magnética o que já não é muito legal se você quer aplicar ela em dispositivos. E nesse paper aqui eles veem que essa é uma camada perto do substrato que eles que é uma onde a carga é mais localizada quer dizer isolante e por isso também não ferro magnético. E nesse artigo aqui eles fizeram medidas de dicloísmo linear que eu vou explicar depois como que é essa medida mas eles vêm aqui são medidas para diferentes é o LSM ou nesse substrato aqui de troncio de troncio e eles vêm quando a amostra fica mais fina que muda que o tipo de espectro isso quer dizer que o de orbital que está ocupado é diferente e eles veem que para as camadas muito finas o orbital mais ocupado deseje tem duas opções tem ou orbital fora do plano ou orbital no plano e eles veem que o orbital fora do plano é mais ocupado e eles distribuem isso que pode ser que essa camada aí veio esse trabalho nas heterostruturas aqui é o que chama de super eléctricos quer dizer tem várias camadas bem finas de manganita e do cutenato e aqui são as espessuras de cada camada em células unitárias uma célula unitária por volta de meio nanômetro e eles veem da medida total de magnetização que tem um ordenamento magnético por volta de 300 Kelvin quer dizer que essa camada morta não está presente mesmo para camadas de manganita muito finas e aqui a 150 Kelvin tem essa caída aqui na magnetização total porque daí o rutenato é ordenado ferromagneticamente e o rutenato é o rutenio ele tem um acoplamento antiferromagnético com manganês então quando o rutenio fica ferromagnético a magnetização total cai isso foi em superlátices daí o pessoal ok tem um monte de camada aí o que está acontecendo que realmente é uma coisa intrínseca então eles fizeram um outro experimento com camadas bem finas mesmo com essas três camadas são só duas camadas de rutenato de tronço cada uma delas tem uma espessura de três células unitárias e aqui colocaram uma camada de manganito no meio que tinha ou uma duas a cinco células unitárias eles veem novamente que mesmo com uma única camada de manganita eles veem que tem uma temperatura de ornamento acima da temperatura ambiente ou perto da temperatura ambiente pelo menos aqui para camada de um para quando é a camada de manganita bem fina é bem difícil de medir com uma técnica de magnetização total porque você mede tudo mede o glutenato mede o substrato que é parágrafo magnético mede tudo então aí que a gente veio com essa ideia de medir de cruz magnético porque com de cruz magnético nós podemos medir a magnetização do manganês ou do rutênio separadamente é isso que eu vou mostrar agora então o que eu vou mostrar são esses dois trabalhos um é nessa tricamada duas camadas de rutênio com uma manganita no meio e depois nós fizemos uma outra investigação com várias espessuras da manganita e só uma interface entre a manganita e o codenato então é uma bicamada e comparamos aqui quando eu falo que a camada de strontzo é zero quer dizer que a manganita é direto no substrato que é strontzo titanete então é a comparação entre com ou sem essa camada intermediária de ruternato de strontzo aí aqui falando um pouco da técnica então na absorção de raios x nós usamos nós medimos a borda L dos metais de transição isso entre do nível 2p então o fóton o raios x é absorvido tem energia suficiente para o elétron fazer essa transição do 2p para os níveis desocupados 3d a transição de raios x é proporcional ao número de estados desocupados e como a camada 3d é a camada de valência no metal de transição então nós temos também informação sobre o estado de valência desse metal que é mostrada aqui nessa publicação também nas manganitas quando se muda aqui a dopagem você vai de manganiz 3 mais para manganiz 4 mais e você vê aqui esse shift de energia que vem é que é realmente porque nós somos a técnica é muito sensível ao estado de valência aí para medir dicroísmo o que nós fazemos é usar a polarização desses raios x no caso do dicroísmo circular então os raios x são polarizados circular à direita ou à esquerda e dependendo da polarização circular a transição vai majoritariamente para a banda de spin down ou para a banda de spin A se você tem um material magnético que essa densidade de estados desocupados é diferente então tem uma absorção que é diferente que é o que a gente mostra aqui e a diferença entre essa absorção é o dicroísmo magnético então o dicroísmo magnético ele é proporcional ao momento magnético desse íon que está absorvendo no caso aqui o manganês só ao ao manganês então é uma técnica que é sensível ao elemento de absorção e aqui só mostrando o que eu vou mostrar depois também que mudando a energia dos raios x daí eu posso fazer a ressonância com a borda do butênio e daí medir o magnetismo no butênio ou no manganês então essa é a vantagem da técnica olhar dos dois lados e daí nós podemos também usar a polarização linear dos raios x e daí nós estamos olhando para transição majoritariamente na direção dessa polarização dos raios x então no caso do manganês 3 mais tem um elétron e g e ou por strain do filme fino ou por na tela esse orbital eg não é mais degenerado então ele ou vai estar ocupado no plano ou fora do plano e quando a gente vem com a absorção de raios x com a polarização no plano ou fora do plano a absorção tem que ser diferente porque aqui tem mais estados desocupados do que aqui então por exemplo nesse caso para polarização fora do plano tem uma dobro digamos de estados desocupados do que no plano e daí esse é o dicroísmo linear que nós medimos e ele é então diretamente proporcional ao tipo de orbital que é que está ocupado se tivesse 100% no plano ou 100% fora do plano o dicroísmo linear tinha que mudar completamente de sinal o que não é a realidade nas manganitas mas teoricamente você já vê aqui que tem essa possibilidade e as medidas né para fazer uma propaganda foi feita na nossa linha aqui que nós chamamos de extreme nós temos um imã supercondutor com podemos aplicar até 7 tesla na amostra e a amostra pode ser resfriar até 2 kelvin e aqui então os primeiros resultados nessa camada de rutenato com a manganita no meio aqui em cima é absorção de raio-x aqui comparando então essa heterostrutura com filme fino só de manganita eles são parecidos quer dizer que a valência não é extremamente diferente entre essa heterostrutura e o filme de manganita normal aqui no caso do rutenio o problema é que nós temos a borda do rutenio e do titânio que estão na mesma energia então se eu medir só um filme de rutenato é essa curva roxinha aqui essas são as bordas do rutenio e uma medida no substrato puro eu tenho essa medida aqui que são as bordas do titânio então quando a gente mede essa heterostrutura é a soma dos dois mas o dicroísmo magnético é só vem do rutenio então não é assim tão sério ainda assim a gente pode medir as propriedades magnéticas do rutenio e o a gente vê aqui é que essas duas medidas são para diferentes geometrias a gente pode medir ou em geometria com a amostra normal ao raio-x quer dizer nós estamos medindo o momento fora do plano ou com a amostra em incidência arrasante com os raios-x estamos medindo o momento a maioria no plano e daí para o rutênio está sempre na mesma direção só aumenta para o caso fora do plano porque o rutênio já é sabido que o rutenato de stronce no STO tem a magnetização o eixo de magnetização é fora do plano e para manganita a gente vê que ela muda de sinal entre uma medida e outra e daí para entender o que está acontecendo aqui o que a gente fez é medir esse decruízo magnético então a gente fica numa energia fixa aqui onde tem maior decruízo magnético e mede esse sinal como função do campo magnético aplicado e daí o que se pode medir então é uma esterese específica ao elemento então uma esterese para o rutênio ou para manganês e daí ok a esterese do rutênio é normal sempre uma esterese na direção do campo e com o sinal mais forte na incidência normal quer dizer o momento magnético maior fora do plano isso já era esperado e aqui a gente vê muito bonitinho o manganês completamente oposto ao rutênio por causa desse acoplamento antiferro magnético então quando a gente mede fora do plano o manganês é exatamente quase que exatamente o espelho do rutênio e quando a gente mede no plano acima de um certo campo o manganês fica na direção do campo magnético porque o momento do rutênio é menor e essa também é o eixo fácil para manganita então o que a gente vê aqui é que a manganita não está morta ela é magnética e mostra uma esterese como um material magnético normal aí o que nós fizemos é medir o dicrorismo magnético como função da temperatura que é o que está mostrado aqui então essa medida aqui é 10 Kelvin que é a medida que eu mostrei antes que o manganês e o rutênio estão opostos um ao outro por causa desse acoplamento antiferro magnético quando nós aquecemos até 130 Kelvin a medida do rutênio aqui é só eu coloquei para mostrar que é só ruído a gente não consegue medir um momento no rutênio quer dizer que o rutenato já não é mais ferro magnético nessa temperatura no entanto a manganita ainda mostra um sinal de XMCD e um sinal remanente quer dizer se a gente remove depois de saturar remove o campo ele continua lá quer dizer é um sistema ferromagnético então essas medidas mostram que de fato uma camada muito fina da manganita uma camada uma célula unitária ainda é ferromagnética e mesmo a temperaturas acima do ferromagnetismo do strontocerrutenato você não precisa do rutenato de strontocer ali para induzir o ferromagnetismo é mais do que isso e daí nesse trabalho o Camini fez esses cálculos de DFT para ver se a gente podia entender um pouco o que está acontecendo e daí os cálculos dele mostram que existe essa superposição entre as bandas do manganês e do rutênio que daí tem esse acoplamento eletrônico uma estrutura eletrônica em 3D quer dizer o rutenato a manganita não tem essa efeito quântico não fica isolante ela continua sendo um semimetal com uma estrutura eletrônica em 3D e também ele foi calculado aqui esse ângulo entre os octaedros que eu falei que também é importante para o acoplamento de dupla troca e os valores que se encontram aqui é parecido com o valor desse filme de LBMO ou do cristal de manganita quer dizer não existe uma mudança no magnetismo por causa de uma mudança estrutural então o rutenato fornece essa estrutura eletrônica em 3D e permite uma estrutura cristalográfica pelo menos em curto alcance parecida com o banco aí nós continuamos esse trabalho olhando nessas bicamadas aqui a ideia era olhar em diferentes espessuras da manganita e diferentes espessuras do rutenato as diferentes espessuras da manganita a razão aqui é que quando nós medimos a absorção de raios-x nós usamos uma técnica que é total elétron íodos a gente mede elétrons e os elétrons eles vêm majoritariamente da superfície da amostra então quando nós medimos uma amostra grossa quer dizer que nós estamos olhando as camadas longe da interface e quando nós medimos uma amostra com a manganita bem fina quer dizer que nós estamos olhando para mais para a interface então por isso que a gente muda a espessura da manganita e daí a espessura do rutenato ou a gente não colocou rutenato nenhum quer dizer a manganita está direto no STO ou uma camada de 3 ou de 20 celula unitária e a razão aqui é que também foi mostrado já que uma camada de rutenato de stronce ultrafina ela não é mais ferromagnética então nós queríamos olhar se o rutenato não é mais ferromagnético o que acontece com o magnetismo da manganita por isso que nós usamos essas espessuras o resultado aqui são as curvas de XMCD e aqui é só o tamanho do sinal do XMCD versus temperatura e daí é mais ou menos o que a gente viu antes nas tricamadas é a mesma coisa aqui quer dizer mesmo para camadas muito finas de manganita duas células unitárias ela ainda é ferromagnética essa aqui também e mesmo para camadas quando o rutenato é muito fino e não é mais ferromagnética a manganita ainda é ferromagnética e o sinal aqui muda porque nesse caso como o rutenato ele é ferromagnético então a manganita está oposta ao campo magnético por causa desse complemento de ferromagnético enquanto aqui o rutenato não é mais magnético ferromagnético então a manganita está na direção do plano então o sinal muda mas de fato continua ferromagnético que é um pouco o que a gente viu não é necessário que o rutenato seja ferromagnético para que a manganita fique ferromagnética e nós confirmamos que realmente a manganita direto nesse strontium titanate aqui ela é morta não mostra nenhum sinal de xdmcd que era o que já sabia a gente só queria confirmar que as nossas amostras também tem o mesmo comportamento aí tinha bom antes disso na verdade veio esse cálculo em BFT que eles mostraram que quando o lsmo está no direto no substrato STO o orbital mais ocupado é quase igual o ocupamento orbital dos dois mas o mais ocupado é no plano isso tem a ver com o strain que o STO impõe na manganita mas quando ele calcula aqui para super lácteos com uma célula unitária de lsmo ou uma célula unitária de ocultenato ele vê que esse ordenamento orbital inverte e daí o orbital no plano é mais ocupado isso é um cálculo e daí a gente queria ver se nós podemos medir essa inversão então nós medimos o dicloísmo linear essas são as medidas aqui para diferentes amostras finas sem ocultenato com ocultenato e grossas com e sem a camada de lutenato no meio e aqui são simulações tentando simular ou mais orbital ocupado no plano ou mais orbital ocupado fora do plano e daí a gente vê olhando aqui nesse sinal do XLD aqui nessa borda L2 que existe de fato essa inversão ou parece pelo menos pelas simulações que o orbital mais ocupado inverte se você tem se você chega perto da da interface entre a manganeta e o rutenato aí nós olhamos de uma maneira mais quantitativa isso plotando esse esse X aqui esse X ele a gente calcula do dado de dicloísmo linear e ele tem a ver com a a razão entre o número de buracos fora do plano ou do plano então quando o X é maior que 1 a maior ocupação é no plano se X é menor que 1 a maior ocupação é fora do plano e aqui estão os valores que foi calculado nessa nesse artigo de IDFD que eu mostrei antes aqui são os nossos dados para a interface com o rutenato de strôncio ou 3 ou 20 células unitárias o resultado é mais ou menos o mesmo e a gente vê de fato que quando o filme é grosso quer dizer nós estamos olhando as camadas mais em cima o orbital mais ocupado é no plano porque isso tem a ver com o estado de strain do LSM ou no STO mas quando a gente vai para camadas mais finas que a gente está olhando mesmo para a interface entre os dois inverte vai para a ocupação maior fora do plano então aqui só para mostrar o que acontece então quando tem o manganês 3 mais nesse tensile strain tensile quer dizer puxa no plano então o orbital de menor energia é no plano e esse é ocupado é isso que a gente vê aqui para os filmes mais grossos quando a gente vai para os filmes mais finos a gente olha para a interface e a gente vê que isso inverte e esse orbital fica mais fora do plano fica mais ocupado e a interpretação é que isso é simplesmente para facilitar o overlap entre os orbitais da manganita com o rutinato de estroncio porque o rutinato de estroncio no STO ele tem um strain compressive então eu não estou enxergando aqui o orbital que é de mais baixa energia é o fora do plano então se a manganita faz essa inversão por causa da ou digamos por causa da hibridização entre os dois entre o manganês e o rutin tem essa inversão de de ocupação orbital na interface aí nós olhamos para os filmes de STO e daí vem a questão para o STO também quando está muito mais grosso segue o que seria esperado pelo strain quando ele é o filme mais fino tem essa inversão também que na verdade já tinha sido observada antes do nosso trabalho quer dizer o STO também fica com o orbital fora do plano um pouco mais ocupado e daí a gente fica nesse resultado aqui que o aumento orbital é muito parecido mas a propriedade magnética é completamente diferente e daí a nossa interpretação é que apesar do ocupamento orbital ser o mesmo as implicações na estrutura eletrônica são diferentes porque a inversão do ocupamento orbital para a interface com o rutinato leva a essa hibridização e a essa estrutura eletrônica e um acoplamento magnético e eletrônico entre o rutinato e a manganita e isso ajuda a manganita a continuar com a magnética enquanto para o STO isso não acontece não existe essa hibridização e uma outra coisa que nós observamos também é quanto a valência o estado de valência então aqui é esse filme muito fino da manganita direto no STO aqui os filmes com interface para o rutinato de estronce um filme mais grosso quer dizer que a gente está olhando não na interface mas as camadas acima da manganita e uma amostra com o manganismo 4 mais para a comparação então a gente vê que a interface com o rutinato de estronce tem a mesma valência mais ou menos que você esperaria para a manganita quer dizer o filme fino em cima enquanto que o filme perto dessa interface com o rutinato de estronce faz a valência da manganita ir mais para 3 mais que isso também é como a gente viu no diagrama de fase se você muda a quantidade de manganês 3 mais enquanto manganês 4 mais você pode mudar a propriedade magnética do sistema então isso de um lado o STO faz ficar mais manganês 3 mais e também tem essa inversão de orbital que leva a esse complemento antiverrro magnético quanto para a interface com o strontce rutinates ele tem a valência que devia ter e apesar do orbital inverter também isso leva na verdade a uma melhor hibridização a um melhor complemento eletrônico na verdade é uma vantagem essa inversão e daí isso era eu não sei eu falei muito eu não sei quanto eu falei enfim era isso que eu tinha para falar as conclusões então primeiro é que a gente mostra por XMCD sem dúvida que uma camada muito fina de manganeta ainda é ferromagnética até 150, 150 Kelvin não é temperatura ambiente mas é melhor do que não ser mais ferromagnética em nenhuma temperatura quando ele tem essa interface com o rutinato de strontce e daí tentando entender porque que isso acontece a gente vê que na verdade são vários fatores um existe essa inversão orbital que leva a melhor a melhor hibridização entre o manganês e o rutinio e o melhor acoplamento magnético e eletrônico mesmo que o rutinio já seja paramagnético ainda assim isso ajuda no acoplamento magnético do manganês e essas rotações dos octaedros são similares no filme fino ou na heterostrutura com o balc quer dizer que não existe uma diferença estrutural grande e além de tudo o rutinato leva a essa preservação da dopagem nominal do manganês que não acontece na interface direto com o strontce titanato de strontce e é isso era o que eu tinha para falar obrigada por ouvirem muito obrigado pela sua apresentação eu vou abrir eu vou abrir agora para a plateia tanto o pessoal do zoom quanto o pessoal que está aqui no auditório para fazer perguntas alguém tem alguma pergunta a gente já tem uma pergunta pode falar tá me ouvindo bom dia muito obrigado eu queria saber se vocês têm talvez mudar a dopagem da SBO e fazer para tentar às vezes sem o strontce porque o strontce eu trabalho com esse sistema vocês estavam assim mas eu sou um líder que estava na minha banda e eu não sei se se você muda a dopagem pela SBO isso aí vai mudar porque o strontce parece que afeta muito assim o espelho e as propriedades magnéticas não é capaz então você acha por exemplo o LMO em cima do SBO se deu alguma coisa diferente ou talvez colocar aquela fase que é o magnético do amante e ver se ele tem uma transmissão né sim colocar um pé magnético isolante assim entre você fala de colocar o LMO em cima do LSEMO tem um eu não olhei direito mas tem um trabalho que eles colocam LMO sem nenhum strontce no meio e eles também veem que essa essa camada morta desaparece mas eu não lembro direito os detalhes então na verdade não é o único sistema o STO ele é paramagnético ah não eles colocam no STO o substrato ainda é STO mas tem uma camada buffer no mesmo jeito em vez de ser o rutenato é LMO só sem nenhum strontce e depois em cima disso o LSEMO tem algum tem algum resultado de um substrato não magnético com o LSEMO continuando magnético? um substrato não magnético mas o que que é o STO não é magnético? isso mas tem algum resultado do LSEMO um resultado magnético com o substrato então 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 esse 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 LSEMO ele bom eles fizeram também oh bom magnético é também não não sei completamente porque eles fizeram com neodímio galium oxide ele é ferro magnético mas é a temperatura muito baixa eu acho que o neodímio ordena não não sei não sei não acho que porque a gente vê que que o rutenato não precisa nem ser ferro magnético pra pra manganito continuar magnético então não tem assim não precisa ser ferro magnético é parar magnético é suficiente ou anti-ferro magnético talvez é então você tem que fazer é mudar essa ocupação orbital através do strand pra manter o pra manter o fazer então o que eu acho engraçado é que todo mundo sempre diz que esse esse orbital z square não é bom pra acoplamento ferro magnético mas obviamente a gente vê que isso não é o caso no caso do rutenato quer dizer o acoplamento a ocupação orbital não é tudo mas você fala de mudar pra pra fazer mais esse z square aqui é controlar essa esse mecanismo aí com o strand porque esse é pra transferir o card com os olhos né é essencialmente é o efeito do strand mudava se a gente fizesse com o strand quer dizer não é a interface mas é o strand only é sozinho é é eu acho ah mas peraí eu acho que já foi feito porque no LAO acho que o strand é o oposto e eles veem uma camada magnética morta ela também uma pergunta ele simou um LAO também acho que é o o sém oposto eu acho e eles veem uma camada magnética morta também eu acho essa simulação do XLD que você mostrou o que é pará de entrada pra ela é um monte de coisa porque não é essas simulações que a gente faz de espectro de absorção de raio-x nessa borda L a gente usa um programa de multipletos atômicos e daí inclui o campo cristalino em volta do manganês e não é uma simulação abnício é uma simulação a gente tem que colocar esses parâmetros experimentais que são que é o campo cristalino e daí além disso quer dizer ela fez a simulação pra que é essa aqui que é 100% na verdade o que ela fez foi uma coisa muito simples coloca o campo cristalino tal que ou esse orbital é ocupado ou esse orbital é ocupado e esse é o resultado e daí ela fez a combinação linear desses dois porque na verdade a gente nunca tem 100% ocupação de um ou de outro é uma é é meio termo uma pergunta esse sprint de campo cristalino que vocês usam nas simulações do 0 e 0 se for comparado com o cálculo de FT vocês já fizeram essa comparação? acho que não normalmente seria muito útil naquela interface que tem o plantão no bairro é isso o bairro ele fica mais próximo da interface ou ele está bem misturado ele tem segredado eu acho que também ele tem da interface se tem uma se ele migra para a interface alguma coisa assim? isso eles fizeram medidas de TEM Transmission Electromicroscopy com eu acho que eles viram que é mais ou menos homogêneo mas eu não lembro se eles olharam para o bário posso olhar se eles olharam para o bário porque daí tem como você fazer esse IDX e olhar onde são os elementos e eu não lembro direito se eles fizeram para o bário eu tenho que olhar mas eu acho que sim uma última pergunta é se tem alguma coisa antiferromagnética ali uma coisa que não é clara se ela perde o momento magnético ou se fica antiferromagnético antiferromagnética é porque se fizesse infração em nêutrons você poderia capturar um pouco mas eu não sei eu não sei eu não sei também porque nêutrons eu não sei porque esses filmes são tão finos eu não sei se eles conseguiriam fazer em nêutrons porque eu estava pensando quando eu estava né talvez comuns mas eu não vi o que não vi eu tenho que olhar um pouco mais talvez tem algum tipo de eles eles fizeram ressonância magnética nuclear e eles viram essa região que não era isolante mas eu não sei como que é eles não olharam para o magnetismo seria legal seria muito interessante mas eu não sei se ninguém olhou nisso obrigado talvez até na verdade até refletividade de raio-x seria talvez a técnica mais apropriada tem alguém no zoom aqui que quer fazer uma pergunta que eu estou fazendo assim tudo bom muito obrigado pela apresentação achei muito legal eu tenho na verdade algumas perguntas elas talvez sejam meio bovas primeiro você pode só colocar naquele último slide que você fez as suas conclusões por favor que eu estou tentando entender uma coisa sobre essa dead layer e sobre esses resultados é porque lá no comecinho você falou que o mecanismo por trás do ferromagnetismo esses materiais aí nas manganitas ela era essa essa double exchange né que é após esses saltos aí você colocou aí que o motivo os motivos de não estar ocorrendo essa dead layer aí é porque não tem mudança na se eu entendi direito na transferência não tem mudança na valência não tem transferência de carga então elas tem mais ou menos o mesmo negócio e tem esse ordenamento orbital só que agora há pouco você falou que tem uma medida de algum eu não lembro agora agora há pouco uma das perguntas você falou que tem alguma medida de algum outro experimento de um que o ordenamento orbital ele inverte é o contrário ainda assim ou se ele não tem uma dead layer você falou acho pro Valbra não foi agora há pouco eu acho que foi o contrário eu acho que quando você faz o LSMO LAO por estranho você inverte o ocupação orbital e eu acho que ainda assim tem dead layer ainda assim tem a dead layer né eu acho que sim então entendi mas nesse caso você sabe o que acontece com a com a valência dessa valência você não sabe porque eu tava pensando se talvez esse fosse um mecanismo mais forte por trás enfim não sei pode ser e tá e outra coisa deixa eu te perguntar nessas medidas que vocês fazem vocês tem algum controle de como são terminadas as interfaces tipo assim quais terminações tem nas interfaces então normalmente a gente compra o substrato dizendo que o substrato tem a terminação de titânio e daí durante a preparação ela é seguida por read que eles veem essas oscilações de read e daí quando você termina uma camada você daí provavelmente a terminação vai ter que ser daí MnO2 porque daí vai seguir só a terminação do substrato então na verdade é o substrato que determina como que vai ser a terminação do filme entendi entendi então tá eu tenho só mais duas perguntas mas aí é só sobre mais no comecinho sobre o que você tava explicando mais introdutório primeiro porque no negócio de XMCD porque eu sou meio eu não entendo muito dessas áreas lá na na figura de XMCD tem tem nas figuras se você pegar qualquer uma eu não entendo o seguinte porque você tem um pico na figura na parte de baixo você tem um pico que é pra baixo e logo na frente você tem um pico que é pra cima você sabe por que desculpa eu não entendo isso isso aqui é porque no estado final você tem um buraco 2P e o acoplamento spin órbita do buraco 2P é da ordem de 2 da ordem depende do elemento de 10 eletrovolts e isso faz no estado final então você tem dois níveis que é a borda L3 e a borda L2 o splitting vem do buraco do spin órbita do buraco 2P e isso na verdade é muito útil pra XMCD que eu não falei mas a gente pode realmente das integrais do XMCD obter o spin o momento de spin e o momento orbital justamente porque essas bordas separam então o momento de spin ele é a diferença entre esses dois sinais e o momento orbital é a soma de tudo e que vem justamente se você mede XMCD na borda K que não tem daí é só uma borda mesmo não tem essa possibilidade você só mede na verdade o magnetismo orbital nesse caso entendi muito legal depois eu vou até dar uma olhada melhor nisso aí que achei bem interessante e a última coisa é que quando você estava falando sobre a diagrama de fases das manganitas tem uma parte lá que ela é uma isolante ferromagnética você sabe se tem você sabe qual que é o mecanismo por trás dessa fase ou se não eu não sabe ok eu estava olhando agora relendo o arquivo do o paper do sobre esses sobre esses e tem um tipo de acoplamento que você pode ter um estado permagnético mas ele é isolante que ele faz essa coisa de se a ligação é iônica ou covalente eu acho que esse caso aqui mas é exatamente não mesmo não é dupla troca tá certo tudo bem então não mas obrigado muito obrigado obrigado mesmo pela apresentação eu achei muito muito legal aprendi muita coisa você explicou muito bem a partir de então valeu obrigada alguém mais tem alguma pergunta aqui no zoom alguém tem alguma pergunta quer fazer alguma contribuição bom dia obrigado pelo seminário gostei bastante queria aproveitar perguntar duas coisas que você comentou você comentou que a polarização do campo elétrico do raio-x seleciona os orbitais não é? isso tem a ver com uma regra de seleção na absorção de raio-x você consegue selecionando uma polarização do campo elétrico ver os orbitais no plano ou fora do plano certo? exato tem a ver com uma regra de seleção das transições eletrônicas? pro dicroísmo magnético sim pro dicroísmo linear é sim são regras de seleção tem a ver com a simetria em relação a magnetização você tem a amostra a 30 graus uma medida e o feixe incidente perpendicular isso tem a ver com o fato da magneto-ótica provar a projeção da magnetização na direção do feixe incidente não é isso? exato é por isso que a amostra estava a 30 graus na medida do plano e a outra incidência perpendicular ao plano para medir a magnetização perpendicular obrigado parabéns pelo seminário e pelo trabalho tá obrigada mais alguém? bom Cintia mais uma vez queria agradecer pelo seminário foi muito instrutivo e parabéns pelo trabalho tá tá muito obrigada foi muito legal conversar com vocês parabéns ainda mais ter as colaborações aqui entre os grupos aqui tá mais uma vez gostaria de agradecer a Cintia muito obrigado Cintia tá muito obrigada tchau 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 E aí